Meio de longa distância Com grande esperança Em que lhe encontrei Peço que esqueça o passado E deixo afirmado Que sempre lhe amei A razão que aqui estou Se você errou Eu também errei Se o seu perdão eu queria É porque um dia eu já perdoei Será por sua vontade A dor que me invade Ao quando chorei Embora seja um castigo Mas se não ir comigo Aqui ficarei Meu bem Volte pra casa Todos estão à sua espera Até os vizinhos reclamam Sua presença Seus pais também já lhe perdoaram Não, eu não posso ir Já me acostumei a viver assim É muito tarde para sentir a minha falta Por favor, vá embora E de uma vez por todas Esqueça de mim Agora tenho certeza Que nessa pobreza De amor estarei Cheguei alegre cantando E no entanto chorando Pra casa voltei Da casa voltei Agora tenho certeza Cheguei alegre cantando Cheguei alegre cantando E no entanto chorando Pra casa voltei Da casa voltei Cheguei alegre cantando Provedor No entanto chorando Quando mais Adテma Cheguei alegre Cheguei alegre cantando